O Senado vai apreciar a indicação da Presidente Dilma para o Supremo Tribunal Federal na terça-feira. É fundamental que nós não improvisemos a apreciação do nome, porque vão nos responsabilizar pelo quórum, ou quórum alto ou quórum baixo. Como eu tenho que garantir a isenção do Presidente do Senado, é melhor marcar desde logo para terça-feira. Apesar do que disseram e disseram muito, nós temos procurado garantir a isenção do Senado Federal na apreciação do nome do indicado para o Supremo e de qualquer outro nome sobre o qual vamos ter que fazer essa batida.